Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? O videozinho da tarde, a gente já teve live de manhã, pra quem se interessar, foi uma live desaça, foi muito maneiro. Tem live de FM à noite, mas aqui vamos falar sério, aqui é o momento de falar de futebol de maneira centrada, falar de tática, falar tudo mais. E eu vou tentar responder uma pergunta que o torcedor atleticano tá cada vez se fazendo mais. Três zagueiros, é possível? É impossível? Vale a pena? Não vale a pena? É uma boa pro Atlético? Não é uma boa pro Atlético? Vamos lá, vamos tentar responder essa questão, que não é uma questão simples, e eu vou tentar entrar na questão institucional, primeiro de tudo. O futebol brasileiro tem uma visão que quem joga com três zagueiros é time defensivo, joga na retranca. Não é isso, não é isso, longe de ser isso. Se a gente pegar a última Champions League, Champions League, o principal campeonato de clubes do mundo, a Atalanta, que era um time mega ofensivo, jogou com três zagueiros, o Leipzig, que era um time super ofensivo, jogou com três zagueiros, o PSG chegou a jogar com três zagueiros. Então, é um esquema que, na teoria, vamos pegar aqui a teoria, quando você joga num 4-2-3-1, você tem aqui quatro jogadores na sua linha defensiva. Quando você joga num 3-5-2, você tem três jogadores na sua linha defensiva. Então, você diminui o número de jogadores na sua linha defensiva. Então, quebra primeiro esse paradigma do futebol brasileiro, que jogar com três zagueiros é jogar de maneira defensiva, porque você vai ter menos gente aqui na sua primeira linha, ou na sua última linha. Então, primeiro ponto que eu queria desmistificar, porque eu acho que, durante muito tempo, o clube atlético paranaense tem essa visão de a gente precisa jogar de maneira ofensiva. Excelente ter essa visão. Mas se joga de maneira ofensiva quando pode, quando tem peças para isso. E o esquema com três zagueiros ficou muito distante por essa orientação institucional, muito por causa de jogo cap, os treinadores nem cogitavam, a gente tem que jogar para frente, a gente tem que ser protagonista. Me irritava muito, não sei vocês, Dorival Júlia, a gente precisa ser protagonista do jogo. Irmão, tu quer ser protagonista com o Marquinhos e o Gabriel? Não dá, pô. Não dá, não dá, não dá. E você jogar de maneira defensiva também, quando suas preças são mais compatíveis, não tem problema nenhum, bicho. Não tem problema nenhum. Nenhum problema. Zero problema. Aí a gente olha assim, porra, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid é um time tradicional na Espanha, mas ficava ali, meiuca de tabela, décimo lugar, décimo primeiro lugar. Irmão, chegou o Simeone com o joelhito defensivão dele ali, quatro jogadores na linha defensiva, quatro jogadores mordendo no meio campo, dois jogadores mordendo na frente. Bi da Europa League, bi final de Champions, campeão espanhol, campeão de Copa do Rei. Pergunta-se se o torcedor do Atlético de Madrid tá bolado de jogar de maneira defensiva. Então, acho que a gente já quebra dois paradigmas do futebol. Jogar com três zagueiros não é retranca, não é ser defensivo. E jogar de maneira defensiva também não é ruim, dependendo das suas peças, pode aumentar a competitividade do seu time, beleza? Então, acho que eu falei muito sobre o conceito. Agora, trazendo isso pro Atlético. Três zagueiros, e aí, vale a pena? O Atlético teve uma escalação de três zagueiros recentemente, numa atuação onde foi muito competitivo, que foi no jogo contra o River Plate lá em Alves de Aneta. Um jogo que acabou marcando pela eliminação da Libertadores, mas foi um jogo que o Atlético tanto se defendeu bem, conseguiu proteger, conseguiu fechar espaços contra, talvez, a melhor equipe da década na América. Então, se você pegar um Atlético que é frágil no Campeonato Brasileiro, um Atlético que tá ali na zona perigosa ali, a maioria do campeonato, fazer um jogo competitivo, conseguir fechar espaços, conseguir atrapalhar a vida de um River Plate, é um mérito, bicho. Não tem como negar. É um mérito. River e Atlético já foram muito mais equilibrados, ano passado, disputa de Recopa, mas esse ano não. Esse ano existia um desnível técnico muito grande, e jogando dessa maneira, esse equilíbrio técnico aconteceu. E como é que esse equilíbrio técnico aconteceu? O Atlético, usando a linha de três zagueiros, os três zagueiros muito concentrados, eu acho que é importante você ter o Thiago ali nesse esquema, porque é um líder, bota o Pedro Henrique pra acordar, bota o Lucas Halter pra acordar. Então, é muito relevante você ter esse líder, e o Atlético tem esse líder, pra você jogar com três zagueiros. É legal você ter esse cara mais de gritar, de dar esporro, de ir pra cima. Então, mais um ponto positivo. E com muita transição, e com muita eficiência, de dois jogadores específicos, que eram os aulas. No jogo contra o River, foi citar de Eric, se eu não me engano, que eles tinham a precisão, a eficácia, a eficiência, que são palavras que o autor gosta muito de usar, de saber voltar e fazer uma linha de cinco, quando necessário, voltar pra compor o meio campo, e às vezes voltar pra chegar no ataque. Então, o Atlético, que tem bons zagueiros, se a gente for olhar o mercado de transferência, o Atlético contratou mais zagueiro que qualquer coisa, trouxe a Guelard, trouxe o Pedro Henrique, enfim, tem outros bons zagueiros, até mesmo na base, o Patrick, o Edu, que podem fazer até um primeiro volante ali. Então, peça na zaga, não falta. Você tem esses jogadores, esses aulas, tanto o Eric, o Kelvin, que é o jogador que a gente fala sobre ser um jogador inseguro, não passa tanta confiança, jogando ali com três zagueiros, tem um suporte muito melhor, até mesmo o Jonathan, então pode ser esse jogador, mas eu acho que o Kelvin ainda está na frente do Jonathan, sabe? No lado esquerdo, você tem o Abner, o Abner, que muita gente reclamou pela questão defensiva, vai ter um suporte melhor, você vai ter uma linha de três zagueiros, vai precisar fechar ali, só um espaço específico dele, não vai precisar ficar preocupado com o Ala, que está vindo, com o meio campo que está entrando, sabe? O Cidadini jogou muito bem por ali, pode ser uma reviravolta na carreira do Cidadini em uma nova posição. Então, esses jogadores de lado, que são jogadores muito importantes para esse esquema, o Atlético também tem. Aí a gente fica pensando, pô, mas para dominar o jogo, para ser protagonista, para isso, para aquilo, o Atlético não tem a peça, que é o ritmista, o cara que faz a bola geral, o cara do controle do meio campo. Então, é um esquema muito mais condizente com as peças do Atlético. Aí eu botaria dois jogadores por dentro, pode ser Eric Christian, pode ser Richard Christian, acho que o Christian é muito necessário nesse esquema, que você não tem o choque de características, né? De Christian e Cidadini, porque o Cidadini está fazendo outra função, outra função, que ele já mostrou fazer bem, diferente de armar o jogo. Entende? Então, você consegue escalar dois bons jogadores em funções diferentes, em posições diferentes, e consegue potencializar os dois. Então, acho isso importante. E falando na frente, o Atlético já basicamente joga ali com o trio de ataques, com o Kayser, Nicão e Cadu, Kayser, Reinaldo e Cadu, enfim. Então, isso só deixaria o Nicão ali mais confortável em relação às transições, que a gente já mostrou essa semana como o Nicão tem uma dificuldade imensa em transição. Então, seria basicamente nosso articulador ali na frente dessa linha de quatro, porque a gente teria uma linha de três equipos, três zagueiros, aí vocês escravam os zagueiros como você quiser, os dois alas, dois jogadores internos, o Nicão flutuando, gerando o jogo, e uma dupla de ataque, um jogador mais veloz, um jogador de finalização. Dá pra ter esse time? Dá pra ter esse time. Óbvio que dá pra ter esse time. Ah, mas o Atlético, assim, não vai ganhar os jogos que precisa, irmão. O Atlético tem o pior ataque do campeonato jogando com três atacantes, dois volantes e um armador. Não vai ser mudar a formação tática que as coisas vão piorar. Muito pelo contrário, as coisas já estão péssimas. O que a gente se equipara é para se expor. Se a gente não tivesse se exposto tanto, poderia tirar um ponto do Galo, poderia não ter tomado a vitória do Fluminense. Então, sou super a favor desse momento de segurar, saber sofrer, fechar a casinha, transição, explorar a velocidade de Cadu, explorar a velocidade de Reinaldo, usar o bom momento do Nicão sendo esse articulador atrás do seu travante, e pôto os três zagueiros, velho. Não falta opção, porra. Não falta opção. Então, acho que é mais ou menos por aí. Sou muito a favor do esquema com três zagueiros. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. Like, deslike, enfim. Tamo junto, viu? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.